Olá, estamos aqui para mais um Dicas e Tucos na cozinha. Hoje vamos fazer mais uma decoraçãozinha, vamos fazer uma cesta. Vamos cortar um pouquinho aqui, outro aqui, e vamos cortar um pouquinho aqui. Vamos cortar um pouquinho. Vamos cortar um pouquinho. Vamos cortar um pouquinho aqui. E conforme a profundidade que vocês quiserem. Vamos cortar um pouquinho aqui. Agora podemos fazer uma decoraçãozinha assim. E até o final da nossa decoraçãozinha. Olha só, já temos aqui a nossa cestinha pronta e agora vamos colocar nela uma fruta. Vamos cortar bem fininho. Vamos cortar um pouquinho. Vamos cortar um pouquinho aqui. Quem diz maçã pode dizer morangos, uvas. Aqui é umДаio de Vocês quiserem né. Aqui fica engraçado. já já a melhor posição espero que vocês gostem de terminar a minha sugestão de hoje e até uma próxima oportunidade e até a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima